Primeiro, pra você poder eliminar uma categoria inteira de pessoas, você precisa primeiro desumanizar essas pessoas. Você precisa dizer que não é tão gente assim. Porque a gente que nem nós, que tá aqui nessa mesa, merece viver, merece prosperar, merece uma vida digna, merece dignidade, merece respeito. Agora, as outras pessoas, o outro não merece, né? O outro. Que outro? Qualquer outro. Aquele outro. Então, assim, esse tipo de divisão de sociedade, de divisão da humanidade em categorias, né? O outro que votou naquele, o outro que tem esse jeito ou aquele, que tem essa ideia ou aquela, que nasceu desse jeito ou nasceu do outro. Toda vez que a gente começa com esse jeito de se referir, as ideias que a gente coloca, em que a gente vai desumanizando quem tá num grupo diferente do nosso, isso não cabe dentro do Manilus. Isso não dá. E aí, falando de antivax, a gente precisa conversar sobre o antivax. Não necessariamente ouvindo um antivax. Exato. Mas a gente precisa entender por que que essas pessoas estão pensando dessa maneira. Mas poderia ser interessante também ouvir um antivax. Eu acho que aí a gente... Ainda mais se ele fosse muito inteligente. Cara, essa é uma questão muito importante. Porque quando você dá palco pra uma pessoa muito inteligente, mal intencionada, você também tá correndo o risco de propagar uma mensagem muito séria. Mas é só se você não tiver argumentos pra rebater o do cara, né? É, assim, eu entendo o seu ponto. Eu acho que tá cada vez mais tênue essa dança sobre quem deve ser ouvido e em que lugar essa pessoa deve ser ouvida. Mas os ensaios que a gente tem sobre isso, eu acredito que a gente precisa ter regras mínimas. Tem alguns consensos sociais que nós já estabelecemos que não vale a pena ser questionado. Isso. Porque eles envolvem questões muito sérias, como vida. Então, assim, não vale a... Vamos combinar aqui? Não vale a pena questionar se a Terra é redonda ou plana. Mano, já passamos desse ponto. Isso aqui a gente já decidiu. Não vale a pena... São consensos mínimos, entendeu? É que eu não sei se eu concordo se não vale a pena. No sentido que, se a gente tá discutindo, é porque existe uma necessidade de discussão da sociedade. E aí eu acho que o cara que acredita, o cara que é ignorante, ele é ignorante. Ele não sabe que a Terra é redonda. Ele acredita em fantasias, tá ligado? E essa pessoa, tipo, ela tem que ter voz, entendeu? E o único jeito dela ter voz é deixando ela falar as merdas que ela quiser e se reunir com os caras que falam as mesmas merdas que ele e eles falarem as merdas juntos e poderem ser contestados pros outros. Porque a alternativa a isso é falar, bom, chegamos a um consenso que a Terra é redonda, ok. Então agora ninguém mais pode falar que a Terra é plana. Aí é foda, entendeu? Não, mas sabe o que é? Não pode ter um canal no YouTube disso. Não, o que eu acho é assim, ó. Sabe o ditado que as nossas mães diziam que a... Como é que é? A verdade vai a pé e a mentira vai de avião. Tem uma coisa assim. Que é, quanto que demora pra você explicar uma ideia burra? Um minuto, porque ela é simplória, porque ela é simples, ela não considera uma série de coisas. Não tem que comer isso com a realidade, né? Pra você desmistificar isso, é muito mais complexo e demora mais. Então o que a gente faz? Vou falar de antivax, por exemplo. O programa de vacina do mamilos é de pré-pandemia, bem antes, que a gente já tava com um problema no Brasil de algumas doenças que estavam erradicadas voltarem por causa de antivacina. A gente traz... Sobrinho você, desculpa. Eu tô ótima. A gente traz pra mesa essas ideias exatamente que você falou. Então assim, não pra mesa, mas pega um áudio de uma pessoa, então, o que que ela pensa? Quais são as ideias? Isso tá na mesa e é o ponto de partida da conversa. Na mesa não vai ter essa pessoa. Vai tá quem vai explicar por que que isso não faz sentido e provar ponto a ponto. E é isso que eu te falo de... Por que que as pessoas não estão na mesa? Porque na mesa é quem é inteligente e bem-intencionado. Ou a pessoa não é inteligente, ou ela não é bem-intencionada pra falar contra a vacina. E um burro bem-intencionado? Mas o argumento... Então, tá aqui. Tá aqui. Tá falando aqui a ideia. Eu vou demorar uma hora pra desmontar cinco minutos de teoria conspiratória. Porque o cara só repete. Eu não vou tomar por isso. Tá, mas e aquilo? Não, mas eu não vou tomar por isso. E aí você não sai... É a conversa enceradeira. A pessoa fica repetindo a mesma coisa. E aí o que eu acho interessante desse sistema que a Ju tá falando é a questão hoje que a gente tem entre fake news e fact-checking. Não adianta depois você vir... O fact-checking nunca tem a mesma eficiência que a fake news. Ele não alcança o mesmo número de pessoas. É, a fake news é muito mais viral. É a que vai de avião. Enquanto o fact-checking tá indo a pé. Eu entendo. Eu entendo tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que ir também... Mas você entendeu? Eu acho que a pessoa pode falar. Fala. Eu acho foda, com certeza. E a gente faz um programa sobre isso. Porque a discussão tem que existir. Se as pessoas não estão tomando vacina, tem que se discutir sobre isso.